Música A pronta membro que eu deixei passar Te chamamos de saudade Mesmo longe não me conformei Toda a terra eu viajei com gravidade O teu amor já foi anteceder Todo amor é infinito Dois de dia no meu coração Faça a voz do nosso instante mais bonito Não mais olhe não o teu olhar A estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Música 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 Música